Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? Bacana? Pessoal, tem uma espinha aqui, ultimamente tem aparecido bastante vídeo no canal aí dos GM Hum, vai dar certo isso É que é a febre, né? Tem aparecido só o GM aqui na oficina ultimamente, mas vamos lá Esse carro aí tá com problema no atuador, pedal de embreagem O pedal tá baixo, eu observei ali tem um vazamentinho já ali no próximo do pedal E o que deu pra identificar é que o atuador ali tá vazando A embreagem aparentemente tá boa, não dá pra saber ali o desgaste, o tempo de vida Porque o cliente desse carro há aproximadamente um ano Mas eu notei que ali tem um vazamento no pedal Vou mostrar pra vocês lá, vocês vão acompanhando aí, eu vou fazer a troca do atuador do pedal de embreagem Bacana? Vamos lá Bom dia galera, vamos dar início a mais um dia de trabalho aí A gente vai dar top escape Já aqui no carro, ó Vamos lá Vou observar que aqui abaixo, ó Vê se consigo mostrar pra vocês aqui Eu já tô aqui próximo da pedaleira Ó a meleira que tem ali, ó Bem melado Tem alguém me ligando aqui O que acontece, ó O pedal tá baixo Tá vendo, ó Ele desce aqui, aqui que ele vai firmar, ó As marchas arranha Ali tá bem melado, ó Olha só Tudo melado aqui no pedal Tá Então O garotinho ali, ó Esse atuadorzinho que tá aqui atrás Aqui, ó Meu dedo saindo aqui do outro lado Vê se eu pego Aqui assim, ó Esse pontinho ali Essa bombinha aqui É o atuador do pedal Esse carro tem dois atuadores É um no pedal, né Esse não Todos que são Embreagem hidráulica É um aqui E o outro ele tá na Lá no câmbio, tá Lá na caixa de marcha Então a gente vai começar A remover isso aí O trabalho é bom Tá Então Se prepara aí pra acompanhar Que tem muito serviço aqui Pra iniciar aqui, pessoal Vou começar pela bateria Soltar esse módulo aqui A caixa que tá aqui abaixo Depois eu vou Vim aqui pro módulo de ABS Soltar uns três parafusinhos Que fixa ele ali Ainda não dá pra ver Mas o atuador tá bem atrás Do módulo aqui, ó Tá atrás do módulo Ele tá bem no cantinho ali O que der pra tirar aqui Eu vou tirar pra aliviar espaço Aí depois a gente vai lá Pra pedaleira lá Soltar pedal Soltar uns dois parafusinhos Que tem lá dentro Aqueles que seguram o suporte também Pra gente remover o pedal E conseguir sacar esse atuador aí Pessoal Aqui, ó Já fiz a remoção da bateria Módulo Tá ali embaixo Vamos desobstruindo espaço Aqui O módulo de ABS Remover esses dois parafusinhos Que fixa ele aqui Ele já tá praticamente solto Né Deve ter mais algum ali Eu vou verificar Se eu não me engano Eu já soltei Esse aqui era três, tá O outro deve tá escondidinho Pra trás Mas eu vou soltar Vou ver Soltar o terceiro Mas o ideal é que você remova tudo Tá Porque senão não tem como acessar O atuador que tá lá atrás ainda Tá quase chegando nele A mangueirinha ali Direciona ele, tá Vamos lá Vamos soltar mais um pouco aí Já já tem espaço Pessoal Tá aqui, ó Primeiro passo já foi dado Removi o suporte O módulo tá aqui Solto Dei uma forçadinha Pra ele afastar um pouquinho Pra gente ter um pouco mais de espaço E olha lá Bem ao fundo ali, ó O nosso atuador Tá Agora eu vou remover Essa travinha Tá bem na ponta Meu dedo por sinal Tá bem preto e sujo ali já Mas eu vou remover aquela trava Tirar ali Essa mangueirinha vai permanecer ali no lugar Essa Essa aqui Vou deixar ela aqui no lugar mesmo Não vou mexer muito E aí eu vou passar lá pra dentro Aqui em cima Eu vou soltar aqui Não vou soltar lá embaixo, né Vou soltar aqui E eu já puxo inteiro Na hora que eu encaixar Acho que fica até mais fácil pra mim Encaixar no novo Já traz tudo junto E Tirando ali Eu vou passar lá pra dentro Tem mais serviço lá dentro ainda E vocês acompanham lá dentro também Não é fácil não, hein Servicinho aqui é bom GM aqui judio de nós Eu não estou suportando mais Pessoal, aqui já na parte de dentro Remover como vocês estão vendo aqui, ó Essa proteção que vai aqui Pra aumentar o O campo de visão aqui, né Tem uns chicotinho aqui dentro Mas a gente vai afastar de lado aqui Porque agora é hora de remover o pedal Tá O pedal já nem fica mais, né Como eu soltei lá na frente Ele já cai direto aí Tá A hora de remover o pedal Tem uma buchinha ali embaixo, ó Tem uma buchinha branca Tá vendo? Na ponta do Bem no meio do pedal ali, ó Do lado esquerdo aqui do pedal Eu vou Encaixar uma chave Allen Girar ele Ele já é certinho pra isso Eu vou girar E tirar a trava dele A trava vai encaixar num cortezinho que tem Quando ela alinhar nos cortezinho Eu só forço ele de lado Pra esquerda que ele sai E aí eu vou ficar só com a guilhotina aqui de baixo Depois eu vou pros parafusos Torque que tá travando ele na lateral ali E já vai tá quase na hora de sair aí Tá Eu já mostro pra vocês Pessoal Aqui, ó Eu já tô com a chave encaixada lá No No parafusinho Na Desculpa, na bucha Olha a chave ali Allen 10 Aqui desse lado, ó Observe que a bucha tá ali, ó Olha a buchinha girando lá, ó Olha a buchinha girando Eu vou alinhar ela Com o cortezinho que tem aqui, ó Alinhei Deixa eu ver se tá alinhadinho mesmo Ainda não Tá assim, tá assim, ó Forcei, ó Achei que não estava, ó Pode ver que ela já não Se eu forçar ela vai vir pra fora Agora Vou ver se eu consigo forçar ali pra vocês verem, ó Tá vendo, ó A bucha sumiu A bucha tá aqui do outro lado, ó Olha lá a buchinha Tá Saquei a bucha, ó A garotinha aí É essa aí Bem lubrificada Agora Eu vou precisar das minhas duas mãos, tá Aqui eu tô de cabeça pra baixo Aqui Na frente aqui, ó Dos pedais aqui E agora eu vou remover esse garotão aqui Pra vocês verem aí, tá Já já eu mostro pra vocês E também o Atuador que tá ali, ó Aqui, ó Já dei uma descolada ali Não vou remover ele Só dei uma descolada ali Pessoal, acabei de sacar aqui, ó O atuador, tá Tá aqui em mãos Olha a minha mão Também, né Bem molhado aqui, ó O fluido aqui vazou por esse cantinho aqui Tá Tem um pouco de sujeira, graxa Ali também, ó Onde eu iniciei o vídeo aí mostrando pra vocês Olha o quanto de fluido que espalhou ali, ó Tá Eu tive que deslocar, soltar os parafusos aqui, ó De fixação do hidrováculo Pra deslocar esse suporte de plástico Pra mim tá Abrindo uma brechinha aqui, ó Ele vai nesse cantinho O atuador vai nesse canto Pra mim tá Abrindo uma brecha aqui Um espacinho Pra mim Remover a peça daqui, ó Tá sacando a peça aqui Tá Então O outro já tá aqui Vou começar A instalar Pessoal, chegou aqui já o atuador Aqui tá o atuador novinho Esse vai ser colocado lá É uma peça da Valeô Tá O código aí Pra quem quiser comprar uma peça dessa aí, ó 2118 115 Esse é o código da peça Tá E agora é só Partir pro processo de montagem Tá bom E aí pessoal Finalizamos Esse fim tá aí Prontinho Mostrar pra vocês aí agora como que ficou Bacana Olha só Aqui no cofre do motor Tudo de volta ao seu devido lugar Tá Sangrei aqui Troquei o fluido, né No dreno lá embaixo Tudo certinho Agora aqui dentro Dá uma olhada aqui no pedal Como ficou Aquele pedal que tava Baixando aí, né Vamos lá Entra aqui Olha o pedalzinho de embreagem lá Paralelo aqui com Com pedal de freio Preciso trocar o calçado, hein Eu não aguento mais A rotina de segurança aqui tá feia Já comprei outro No mercado livre já Só esperar chegar Ó Pedalzinho firme Né Tô acionando aqui com o pé direito Mas é isso aí, ó E agora Beleza pra trocar as marchas Fechar a porta aqui Agora Só finalizar pra entregar pro cliente É isso aí pessoal Gostou do nosso vídeo Gostou do nosso trabalho Curte e compartilhe aí Divulga nas suas redes sociais Deixa aquele like Pra nós que vai ajudar bastante E em breve nós voltaremos aí Com novos vídeos Bacana? Valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo